...seminovos e carros zero quilômetro, mais um veículo é mais você! Mais um veículo é mais você! Respeite a sinalização de trânsito. Tô ligado na melhor do verão. Hot 98 Nimes. Chegou o Via 33. O primeiro aplicativo de transporte da região já está operando. E a grande novidade, o Via 33 Mulher. Baixe agora mesmo, é fácil e rápido. E empate nessa, Via 33, disponível na Play Store. Carnaval é a maior festa do planeta. E vai rolar Sunset on the Beat. Guarujá Carnaval 2019. Domingo 13 de março, a partir das 2 da tarde. Com a dupla sertanejo de maior sucesso na atualidade. Zé Neto e Cristiano. E mais, o alto astral. O agido do Atitude 67, que não vai deixar ninguém parado. E tem também, o duo de DJs, que está entre os 5 melhores DJs do Brasil. E na posição 48, entre os Top 100 do mundo. Cat Dealer. 3 grandes apresentações no mesmo dia. E aí, vai perder? Garanta já seu convite pra pista ou camarote com pista premium na TotalAcesso.com. Info 13-3305-1062. Promoção 98. Estilo do Japão, cozinha oriental. O melhor de toque aqui no litoral. É mais que restaurante, é lado e sushi bar. Unindo o moderno ao milenar. Kenzo, jeito novo de jantar. Láu de restaurante e sushi bar. Kenzo, moderno sushi. Governador Fernando Costa, 545, ponta da praia, Santos. Agora, sábados e domingos, aberto para o almoço. Verão. Hot 98 Nimes. 4, 7, 2, está todo mundo aqui. Clima de...